Triângulo Dourado, província de Mai Hong San É só me entregar a escritura, não tem que se preocupar, garanto que vai valer dez vezes mais do que Gelar ofereceu Eu tenho certeza que você sabe quem é o traficante no Triângulo Dourado, Sr. Gelar Você precisa garantir que tudo vai correr bem Você tá com medo? Comigo aqui, ninguém vai tocar em você Por favor Contrato de transferência de terra de Mai Hong San Vamos brindar Aos bons negócios Aos bons negócios Você me enganou! Não fui eu! Eu juro que não! Vai ser outro banho de sangue? Pensei que ia ser moleza Acho que não vai ser fácil Você... você tá bem? Já terminou? Desculpa, na sua frente de novo Sua arma sempre foi instável Tem mais gente vindo Fiquem alertas, protejam o cliente e preparem-se para evacuar Os homens do Gelar chegaram Evacuem Vamos! Vamos! Abrir fogo Entendido! O que é 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 Cobertura cruzada! Recuar! Esperem. Aguardem aí. É o meu sinal. Ah, claro. Nem estou com pressa. Vamos! Vamos! Um, dois, quatro. Eu peguei dois. Deixa um pra mim. Rápido! Cuidado, pessoal! De nada! Qual é a situação? Respondam logo. Está tudo bem? Vamos ter que fazer melhor do que isso! Inze! 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 Sai! Me ajuda! Me tira daqui! Socorro! Corre! Me tira! Espera! Sebasha! Assura, qual a situação? É um atirador O que faremos? Me escuta, segue com o plano Cinco segundos, será que dá? Só depende de você, quando quiser Vem cá, neném Mas que droga Já passaram cinco segundos Mas valeu a pena Rápido, se escondam, aguardem as ordens Trocando posição Rápido, se escondam Rápido, se escondam Rápido, se escondam Tudo limpo Vamos lá Vamos Outro grupo de assassinos chegando Então fiquem atentos Ah, droga Rápido, se escondam Rápido, se escondam Rápido, se escondam Senta aí, mocinha Rápido, se escondam 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 Olha, vem mais um carro Me ajuda aqui Toma Rápido, se escondam Incrível Rápido 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 Por que tem que ir tão rápido? Por que tem que ir tão rápido? Quanto ele te pagou? Isso é muita imprudência O nome disso é Ética no trabalho Uhuuu Vamos dar pra eles um final glorioso Vai, 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 vai Acelera Agora Lindo Rápido, corre Atrás deles Espera um pouco Melhor não arriscar Eu sou pago pra isso não Mais do que eu disse E eu te pago um mês Se você tá dizendo Como você ousa? Ele tá de bazuca, desvia Ao contrário Sim senhor Escuta Mantenha a distância de 50 metros Tá legal 240 por hora Igual a velocidade do carro Pode atirar Atravessando a linha de fogo Atravessando a linha de fogo Vai, 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 vai Que legal Não se preocupe É isso aí É isso aí É isso aí Você trabalha aí Só sabe reclamar Isso Saúde Você reclama Barrão O melhor guarda costas Do sudeste asiático E que salvou minha vida Para com isso Aí, como é que vocês mataram todos aqueles assassinos? Foi isso aqui. O que é isso? Uma moeda que minha filha me deu. Leva-a lá comigo nas missões. Olhar pra essa moeda me acalma. Como franco atirador, preciso sempre ter uma boa arma, boa pontaria, mas o coração forte é importante. É o meu amuleto da sorte. Me decurta! A operação falhou. Eles mataram sua discípula. Não! Os homens do senhor Guelao os encontraram. Ponte Bami-Bó. A operação falhou. A operação falhou. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Você se envolveu com alguém? E quantos foram? Quatro. É isso mesmo, quatro. Como eles eram? Eu acho que eram bandidos. Estavam com camisa com flores. Se parecem com pessoas daqui. Estavam dirigindo uma van prata. E o número da placa? Eu não consegui enxergar a placa. Ah, tinha um símbolo do Buda no retrovisor do carro. Sabe aqueles amuletos de proteção? Sabe do que estou falando? É, acho que é isso. É um amuleto de proteção. Senhor, por gentileza. Você viu esse rapaz? Vem cá, eu te conheço. Vá embora. Pode olhar a foto. Foi tirada aqui na frente. Você já acabou. Eu já falei que não te conheço. Vai embora daqui. Você vai me responder a ver. Olha só, esse garoto se chama Saibão. Ele trabalha só meio período aqui. Eu não sou próximo dele, mas dizem que ele frequenta muito a fábrica de brinquedos. Ei, quem é você? Posso ajudar? Cadê minha filha? Não sei quem é sua filha. Vai embora daqui. O que está fazendo? Tchau, você está indo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, não. Não vai cair. Me fala agora. Cadê a minha filha? Eu não sei. Vai dizer agora. Onde é que ela tá? Não sei. Vai ver o que foi. Larga a arma. Mandei largar a arma! Continua. Você, cadê minha filha? Você é muito abusado. Cadê o pacote? Não me importa quem são vocês ou o que fazem aqui. Libertem minha filha ou acabo com todos vocês. Vai acabar com todos nós, meu amigo. Tá vendo muito filme de ação? Vai se arrepender disso! Não... Titi! Titi, salva a Titi. Que droga! Eu devia atirar em você. Sabia? Senhor, eu falei com a Titi. Eu falei com ela. É tudo culpa minha. Me desculpe. Me perdoa. Senhor, por favor, me dá outra chance. Eu sei onde está o comprador. Aí, tá sabendo? O esconderijo do vendedor foi destruído. Por um homem só. Ah, não se preocupe. Foi só a gente perdendo o pacote. Os negócios estão ficando difíceis. Aê! Você está afim de morrer, meu irmão? Eu quero a minha filha. A sua filha. Dá uma olhada. Pareça com ela. É a garota que te entregou o pacote. Entregadora. Eu não conheço uma... Fica aí! Onde é que ela está? Eu não sei! Onde ela está? Não! Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Encontramos, senhor. Peguei. Cadê? Ele foi trocado. Trocado. Ele é forte. Ele é forte, é? Mas você ainda está respirando. Onde está? Senhor Gué-Lá. Essa é a filha dele. Ela é bem bonitinha. Senhor, queima a ligação. Alô, cadê a minha filha? Sua filha, muito linda. É uma pena. Se encostar nela, acabo com a tua raça. Fala. Papai! Papai! Tite! Tite! Papai! Amanhã. Pela manhã. Traga o pacote e me encontre atrás do caixa. Se eu não vir o suprimento, vou arrancar a cabeça dela! Ninguém sabe onde esse pacote vai parar. O que vamos negociar? Não deixa nada acontecer com essa garota. Não quero nenhuma bagunça dessa vez. Sem problemas. Verifique os antecedentes dele. Assim que eu tiver o suprimento, faz ele desaparecer. Por que faz isso? Esfregar a ponta vai acabar expondo o núcleo de chumbo. Quando essa bala entra no corpo humano, ela se divide em forma de cogumelo. Fazendo com que o raio do ferimento aumente. É de conhecimento comum. Pior Liang. Oi, Darong. Eu estava preocupado. Conseguiu encontrar a Tite? Preciso do pacote que recebeu. E como sabia que eu... Pega o pacote! Depressa. Está aqui. Comprei alguns fertilizantes. Eu nem cheguei a abrir. O que é isso? Ai meu Deus, isso não é meu. O que a gente faz? É claro que tem que chamar a polícia. Vai fazer o que? Vai cheirar isso? Não. Se a polícia souber, a Tite morre. E vai fazer o que? Eu vou levar. Lá para o cais amanhã. Cuidado! Um atirador. E tem gente armada. Isso está muito estranho. E tem gente armada. Lá para o cais amanhã. O que é isso? Não é perigoso. E para o cais amanhã. Lá para mas? Vai derrubado. Ah! 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 Vão! Vai, vai, vai! 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Me leva com o senhor, eu posso ajudar. Não preciso. O senhor querendo ou não, eu vou estar lá. Eu vou resgatar a Tite. Realmente se importa com a minha filha? Ou armou pra ela? Olha pra mim. Ama mesmo a Tite? Fala! Sim. Eu amo a sua filha. Então por que fez aquilo? Por que fez ela pegar a droga? Me desculpe. Foi seduzido pelo dinheiro. É que eu só queria ganhar mais dinheiro pra gente ir embora logo daqui. Como é? Você levaria minha filha embora? Foi a Tite que me pediu. Ou eu te desculpe. Eu tô me desculpe. Eu tô me desculpe. A CIDADE NO BRASIL 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 Ele está voltando. O que eu faço agora? Observa. O que está acontecendo? Vamos checar. Os dois, venham. Sim, senhor. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Senhor, ele está aqui. Um dia que está acontecendo? Não é nada. Não é nada. Não é nada. O que está acontecendo? Eu estou a continuar. Há pedo! Granada ao meu sinal 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 Joga para mim. Hora do som. Anda, depressa! Calma, filha. Senta. Senta aqui. Papai, tem uma bomba. Papai! Deixa eu ver. Malte-me. Eu não quero morrer. Eu sinto falta da mamãe. Filha, não se preocupe. Eu sempre vou proteger você, tá bom? Papai. 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 Pai. Pai. Estamos sem tempo. Não estamos, não. Ainda vai aturar o seu pai por muito tempo. Eu estou assustada, pai. Tá tudo bem. Fica tranquila. Meu Deus. Meu Deus. Acabou. Com cuidado. Vamos. Vem, filha. Fica atrás de mim. Xalong, eu estou com o pacote. Agora, me tira daqui. Se a polícia chegar, a gente está ferrado. Ei, Xalong! Xalong! varitmã. Beleza. Disgr Saltatic. Xalong. cool. O que é isso? Não! Vocês estão bem? Senhor Leão, o que está fazendo aqui? Vocês estão seguros? A Chichi se machucou? Tudo bem. Não se preocupe. Os chineses têm que cuidar uns dos outros, não é? Vamos sair daqui. Me sigam. Pode subir. Vai, vai. Vem, rápido. Sobe ali. Vai, sobe logo. Senhor Leão! Senhor Leão! Senhor Leão! Senhor Leão! Vai ficar tudo bem. Senhor Leão! Vamos levar o senhor para o hospital, tá bom? Aguenta. Os chineses têm que cuidar um dos outros em um país estrangeiro. Senhor Leão, aguenta. Senhor Leão! Senhor Leão! Senhor Leão, não! Senhor Leão! Saiban, eu quero que tire minha filha daqui. Vou deixá-la aos seus cuidados. Papai! Pra onde você vai? Chichi. O seu pai falhou com a sua mãe. Mas eu prometo que foi a última vez. O senhor Leão morreu por nós. E eu não vou deixar isso barato. Eu vou acertar as contas. Quando eu mandar, fogem daqui. Saiban, não é hora de ser sentimental! Agora vão! Vão! De pressa! Papai! Pai! 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 O que é isso? 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 O que é isso?